Olá pessoal, seja todos bem vindos ao canal Eletrolado. No vídeo de hoje vamos fazer uma análise nessa serra mármore da marca Makita que a mesma não liga segundo o relato do cliente. Então nós vamos fazer um teste aqui agora para testificar se realmente condiz com aquilo que o cliente diz. Ligamos aqui, pressionamos aqui o botão. Nesse caso a nossa lâmpada série era para estar piscando justamente porque nós usamos esse tipo de lâmpada para fazer o teste de continuidade. No caso aqui ó, a lâmpada deveria acender, certo? Não é o caso aqui. Ligamos aqui, ligamos aqui o gatilho, pressionamos o gatilho e a máquina não dá nenhum sinal. Então nós vamos fazer uma análise e ver aí, qual aí que seria o defeito dessa máquina. Mas antes gostaria de pedir para você, se não é inscrito no canal, que se inscreva e ative aí o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo do nosso canal. Pois bem pessoal, dando continuidade, eu quero aqui explicar para vocês que esse tipo de de ferramenta, de máquina, como podemos dizer assim, ela dá vários defeitos, tanto no plugue, no cabo e no gatilho. Então, para evitar de desmontar todo o equipamento, primeiro nós vamos na parte aonde que o índice é mais alto de defeito, que é, no caso, a tomada. Então vamos analisar a tomada, se não for tomada, vamos prosseguir aí para as outras análises, certo? Então vamos desmontar a tomada e vamos ver se encontramos aí algum tipo de defeito. Desmontamos aqui a nossa tomada e dá para perceber pessoal, que os fios estão tudo certo. Não estou vendo marca de quebrar, indicando, indicando então, que essa tomada está em bom estado. Então, a continuação, nós vamos estar abrindo a maquita, para a gente poder fazer uma análise do cabo, pode ser que seja o cabo. Então, o que vamos fazer é retirar esses quatro parafusos para estar fazendo uma análise mais completa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, aqui já estamos com a nossa maqui praticamente desmontada, então o que vamos fazer aqui é a análise da tomada para saber se o cabo está em bom estado, tá certo, então nós vamos pegar a nossa lâmpada de teste e vamos ligar aqui e vamos fechar curto entre esses dois terminais, se ao fecharmos curto entre esses dois terminais a lâmpada acender, isso quer dizer sim que o cabo está em bom estado, então vamos fazer o teste bom pessoal, aqui comprovou que o nosso cabo está em bom estado, então o que temos que fazer mesmo é a análise do gatilho, então vamos desligar aqui e vamos estar fazendo a análise no gatilho para saber se o mesmo está em bom estado ou não colocamos aqui vamos ligar a nossa tomada série, vamos apertar o gatilho e vemos que não tem nenhum sinal que a lâmpada série não acende, isso indica que o nosso gatilho está com mau contato, é o que vamos desmontar para estar dando olhada para ver se consigamos aí consertar, lembrando que a nossa principal recomendação é que troque o gatilho e substitua o mesmo por um novo tá pessoal, mas às vezes nem sempre a gente consegue encontrar esse tipo de peça de reposição na nossa cidade, na nossa região, mas a nossa principal recomendação é que você troque o mesmo por um novo, e mesmo eu vou fazer e tentar recuperar o mecanismo interno aqui do gatilho, beleza pessoal, bom pessoal, então a continuação nós vamos mesmo desmontar esse gatilho para analisar todo o mecanismo interno vamos aí com o nosso gatilho tá, então o que vamos fazer é desmontar o mesmo para ver se consigamos recuperar, então já já a continuação nós vamos desmontar aqui o nosso gatilho bom pessoal, dando continuidade nós temos aqui duas travas tá, nós vamos destravar na parte de trás também temos uma trava já é possível estar tirando aí todo o mecanismo primeiro nós vamos fazer a análise aqui tá, vamos retirar aqui essa parte aqui ó, que é a parte que dá contato tá, bom pessoal, dando continuidade nós vamos desmontar aqui e a gente vê pessoal ó, muita sujeira não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês vai ter muita sujeira ó aqui ó, muita sujeira vamos fazer um pouquinho vamos pegar um pouquinho de bombril vamos fazer uma bolinha com essa bochinha de bombril vamos limpar aí todos os terminais tá vocês vê que já ficou bem limpo vocês vê que já ficou bem limpo é de suma importância pessoal que esses terminais aqui fica limpinho tá funcionar direito tá aí ó vocês vê que limpo bastante tá tá limpinho tá limpinho e também nós vamos limpar aqui ó, essa parte aqui ó, tá muito suja ó agora é só a gente vai montar montamos aí o mecanismo tá e nós vamos encaixar aqui e nós vamos fazer o teste aí na nossa lâmpada série pra ver se vai funcionar, tá brilho só mas antes eu já gostaria de pedir você se já gostou da dica deixa seu like tá então nós vamos ligar a nossa lâmpada e vamos ver prontinho o que vamos fazer agora pessoal é mesmo estar montando o gatilho na máquina tá então a continuação nós vamos montar o gatilho na máquina lembrando pessoal que se você já gostou da dica se inscreva no canal e deixa seu like lembrando pessoal que se você já gostou da dica se inscreva no canal e deixa seu like e se inscreva no canal e aí 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 Bom pessoal, antes de montar toda a maquita, nós vamos fazer o teste novamente para ver se realmente vai funcionar. Vamos ligar em série primeiro, vemos aqui, está certo e agora nós vamos ligar aqui na nossa tomada, que é a nossa tomada direta. Vamos ligar aqui na tomada direta e a nossa maquita funcionou, beleza pessoal? Então, é uma coisa simples, mas que requer bastante cuidado, requer conhecimentos técnicos. Então pessoal, por isso que eu peço, se inscreva no canal, dê uma olhada nas nossas playlists, porque temos aí diversos vídeos na área de conserto e de manutenção de máquinas. Então, tem um botãozinho escrito aqui, assinar canal, esteja assinando o canal e não esquecer de deixar todas as notificações ativadas, beleza? reparação aí, efetuada com sucesso. Então agora o que vamos fazer é montar a mesma e dar por finalizado aí o nosso trabalho. vamos lá. 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 Então pessoal Trabalho concluído com sucesso Reparação Fica com sucesso É isso aí Se gostou do vídeo Deixa seu like Se não é inscrito se inscreva Vamos ficando por aqui E nos veremos no próximo vídeo Tchau Tchau